Um guarda civil de Osasco, na Grande São Paulo, foi preso em flagrante. Ele invadiu um hotel para roubar hóspedes e funcionários, de acordo com a polícia. Veja. As marcas do rosto são o que restaram de uma madrugada aterrorizante. Ele me agrediu. Eu ponho a lado aqui com um revólver aqui nas costas, que também me bateu. Foi quase uma hora sob a mira de um revólver. O compasso dele falou que se ele queria se matar, podia matar. Um a mais ou um a menos não ia fazer a diferença. Nas paredes, também estão marcas dos tiros que foram disparados. Entre os quartos e os corredores deste hotel, dois criminosos aterrorizaram hóspedes e funcionários. A ação rápida da polícia militar fez um dos bandidos ser preso. Na delegacia, a surpresa. O criminoso é um guarda civil de Osasco. Ele é um guarda civil, está na instituição há dois anos e quatro meses. Pessoa idônea, trabalhou na data de anteontem, dia 2. Danilo Silva, de apenas 24 anos, foi quem rendeu os funcionários do hotel em busca de dinheiro. A dupla só teve a entrada liberada quando eles disseram ser policiais. O hotel fica bem no centro da cidade de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. E tem dois portões até chegar ali na região que ficam os quartos. Os funcionários só abriram realmente aqui, essa primeira barreira, quando os dois criminosos se identificaram como policiais, a paisana. Eles pensaram então que seria uma revista lá nos quartos e pensaram que não teria nenhum problema, já que não tinham nada de errado. Existe também uma câmara de segurança, mirada bem pra cá na área da escada. Mas, bem nesse dia, estava desligada. Ele queria dinheiro. A gente deu dinheiro, mas mesmo assim ele continuou batendo. No momento do assalto, só tinham dois quartos com hóspedes aqui no hotel. Só que os bandidos só focaram em um, aqui no quarto 7. O outro passou despercebido por eles. A porta estava fechada, tinha um rapaz hospedado aqui, e os bandidos forçaram a porta até conseguirem arrombar de fato. E aí, aqui dentro, sobrou uma marca de um tiro. O seu Valsi está aqui, que é o gerente do hotel, e vai explicar pra gente, seu Valsi, esse tiro eles deram por qual motivo? Já que eles já tinham até conseguido abrir a porta e invadir aqui o quarto. É, eu não estava aqui no momento, mas pelo que me falaram, eles acham que deu surto, abriu a porta, empurou a porta com o pé, e o que aconteceu? E chegou aqui, ele viu um rapaz deitado na cama, então ele deu disparo, não sei se para intimidar o rapaz ou o que aconteceu. Foi um vizinho que ouviu os disparos e chamou a polícia militar. Os agentes chegaram rapidamente e conseguiram evitar que os dois funcionários fossem agredidos ainda mais. Esse aqui é o local onde os dois funcionários ficaram sendo feitos reféns. É a cozinha do hotel, e os dois rapazes ficaram ajoelhados aqui no chão, sem poder olhar então para o rosto dos criminosos. Para assustá-los, um deles ainda acabou atirando mais uma vez, e tem um disparo ali na parede. Eles sofreram várias agressões, inclusive aqui na geladeira tem a marca de sangue da cabeça de um dos funcionários, que a todo momento, os ladrões batiam com muita força nesses objetos. Aqui também, no fogão, até a alça ficou quebrada de tanta força que eles batiam contra a cabeça desses dois rapazes. Em determinado momento, quando eles viram que já pegaram tudo o que queriam, um deles fugiu daqui do hotel e segue sendo procurado pela polícia. O delegado ouviu as vítimas e o comandante da guarda de Osasco, onde o criminoso trabalha há quase três anos. O outro bandido segue foragido e ainda não sabe quem é, se também é um guarda municipal. A corporação abriu um procedimento para apurar o caso. Danilo Silva era a terceira classe da guarda municipal, ainda estava no período de aprovação. Para a instituição foi uma surpresa, nunca houve caso desse tipo aqui na instituição, nesses 30 anos aí que eu estou completando na guarda civil, e realmente uma situação inusitada. O dinheiro e os pertences das vítimas foram recuperados pela polícia, ficaram o susto e os machucados pelo corpo. Você achou que ia morrer? Eu já tinha dado minha vida. Nós já tínhamos cansado de apanhar, mas foi torturado ali, aqui e aqui. Não tinha mais o que fazer.